ai ai noventa quando chega aqui essa febre do rato já começa a se enregar, será que era o espírito da, da, entra ai 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 oi davi, oi pega uma vara ai homem, dê uma rapada aqui para ver se esse infeliz não entra nesse colchete aqui parece que tem um espírito da porta cotó que não quer entrar, o que é isso homem? mas pode dar mesmo? vai vai ai que desgraçado era no jumento, filho de rapariga lapada do cão o jumento vai se embora, pega ali homem você não falou qual foi homem ai meu Deus do céu ah filho de rapariga burro, é um jumento tangendo o outro ai ai lapada do cão ai a mulher ai filho, você me paga cachorro da mulher ave maria oh você falou que era para dar no jumento eu pensei que o jumento era o que eu estava em cima mas é tu infeliz você não falou qual jumento foi? você falou dei aqui no jumento? oh rapaz olha o tamanho da lista aqui nos pinhaços oh enrolou no meu pescoço a vara infeliz rapaz doido você você eu não sabia qual era jumento é o jumento do teu padinho filho